Na história do Brasil, a princesa Isabel é lembrada como a libertadora dos escravos, por ter assinado a Lei Áurea e como a herdeira que não chegou a assumir o trono com a queda do império. Mas a princesa também é dona de outro título, simbólico e bem menos conhecido, o de primeira senadora do Brasil. Na prática, a primeira mulher a assumir uma vaga no Senado foi Eunice Miquiles, em 1979, com a morte do senador João Bosco de Lima, de quem era suplente. Tecnicamente, porém, a primazia cabe à princesa Isabel. É que o artigo 46 da Constituição do Império, de 1824, dizia Os príncipes da Casa Imperial são senadores por direito e terão assento no Senado logo que chegarem à idade de 25 anos. Isso significa que Isabel se tornou senadora, em tese, no dia 29 de julho de 1871, quando atingiu a idade exigida. Naquele dia, uma delegação de senadores compareceu ao Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, para o tradicional beijamão. Só que não consta que os senadores a tenham convidado para comparecer às sessões do Senado. O direito da princesa de ser senadora era controvertido. Foi tema de debate no próprio Senado, em 1867. Para alguns senadores, o artigo 46 aplicava-se apenas aos príncipes e não às princesas. Um dos senadores de maior prestígio, Francisco José Furtado, era contra, sob o argumento de que as mulheres eram inaptas. A Constituição aceitou a lei social, que julga a mulher inabilitada para os cargos políticos. Outro importante senador, José Antônio Pimenta Bueno, futuro marquês de São Vicente, era a favor. Seu argumento era o seguinte, se a princesa podia assumir o trono, por que não poderia assumir uma função inferior? Desde que se dá uma coroa a uma princesa, Desde que se admite essa ordem de sucessão por amor do povo, é consequente que, por amor deste, se habilite esta princesa para que desempenhe bem as importantes funções do trono. O grande romancista José de Alencar, que na época era deputado pelo Ceará, chegou a escrever um livro intitulado Uma Tese Constitucional, em que se opunha à presença de Isabel no Senado. No livro, José de Alencar perguntava ao marquês de São Vicente, Pensará ao consumado estadista que uma senhora possa convenientemente tomar assento na Câmara dos Senadores? Polêmica à parte, não existe registro de que a princesa tenha tomado assento no Senado. Mais de um século depois, são mais de 40 as mulheres que se tornaram senadoras. Uma galeria, com as fotos de todas elas, decora a parede de um dos corredores da casa. Com um número cada vez maior de eleitas, esta parede em breve será insuficiente. Uma vitória conquistada pelas mulheres em mais de um século de luta.